Olá pessoal, pessoas no centro. Quando você ouve isso, o que vem à sua mente? Vamos comentar um pouquinho sobre isso nesse vídeo? Vem comigo, depois da vinheta. É uma palavra que é muito forte, ao meu ver, né? E as organizações hoje estão utilizando, na sua forma de se comunicar com a sua comunidade interna, com o seu rol de empregados, é o que ela está dizendo para o mundo também a respeito de como ela trata as situações internas, se tornando mais humanas, menos capitalistas, nunca vão deixar de ser, mas trazendo ao capitalismo esse viés de se tornar mais humana, uma empresa boa de se trabalhar, que as pessoas gostem, que promovam mais saúde e segurança, que existam menos acidentes, acidentes também aqueles que possam tirar a vida de alguém, eliminá-los das estatísticas das empresas, que não seja mais uma realidade dura, penosa para as famílias e para a direção da empresa e para todo o grupo de empregados da empresa. E aí a gente fala muito, ó, pessoas no centro, cuidar de gente, só que quando você fala pessoas no centro, que pessoas são essas? Quais são as pessoas que você coloca no centro? Que tipo de situação que você rapidamente tira a pessoa do centro? O que eu estou querendo dizer? Quando você tem que tomar uma atitude administrativa, ou uma atitude de demissão, ou seja o que for, quando que essa pessoa no centro deixa de ser o centro, o centro deve ser, ao meu ver, a posição que as pessoas devem estar para serem cuidadas, protegidas. Agora, quando você faz essa distinção muito rápida, esse julgamento de quem deve estar no centro, algumas pessoas não estarão no centro, elas estarão à margem. Então, por isso que a gente fala que o cara é um marginal, ele está à margem da sociedade, né? Ele está ao lado. Quando eu falo que as pessoas precisam estar no centro, da visão, do interesse, do cuidado, da organização, eu estou falando de você. Quando que você coloca todas as pessoas, ou algumas, no centro? Será que todas têm que estar no centro? Será que somente algumas, aquelas que você gosta, aquelas que te trazem algum tipo de destaque? Ou todas precisam estar no centro? Eu penso que todas. E quando que elas deixam de estar no centro? Eu acredito também que nunca devem deixar de estar no centro das atenções, dos cuidados e das ações. Aí eu digo para você, o nosso coração, a nossa forma de agir, muitas vezes, teve um dia que alguém falou para mim, aí você tem que pensar sem o coração, você tem que tomar essa decisão sem o coração. Aí eu pergunto para você, você consegue tirar o seu coração e tomar uma decisão? Você consegue transformar o seu coração no coração de pedra, para poder tomar aquela decisão e depois voltar um coração de novo? Será que isso não seria injusto? Será que isso não seria uma pessoa com várias faces? Será que isso é colocar e tirar as pessoas do centro a todo instante, como um passe de mágica? Então eu queria deixar essa mensagem para você. Analisa quando, quem e qual o propósito de deixar as pessoas no centro. Segurança é assim que se faz. Fique comigo até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Eu sou Romildo Cavalcante. Até o próximo vídeo. Fique seguro e que Deus te abençoe.